Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo, hoje falando de Monster Hunter World e Monster Hunter no geral, o tema do vídeo vai ser revisitando uma discussão que a gente tem sobre pessoas que acabam desistindo da franquia Monster Hunter, quando estão prestes a encontrar aquele tesouro ali. O que eu estou fazendo nesse vídeo? Porque eu estava ali no Reddit, eu sempre acompanho a comunidade por lá e eu vi esse post que eu achei bem interessante, o usuário falou assim, graças a Deus eu dei esse jogo uma segunda chance. E aí mostrou a figurinha ali que dizia, pessoas que param de jogar Monster Hunter World logo após fazerem a sua primeira quest, a gente sabe que o início do jogo ali tem bastante informação que vai jogando no jogador também, né? Às vezes o cara pega uma arma que não entende, faz a primeira quest ali e já dropa e nunca mais joga, ou às vezes até vai um pouquinho mais, joga ali, às vezes até zera ou zera multiplayer e ainda não chega aquele ponto que ele descobre o quanto aquele jogo é diferenciado, né? O quanto aquele jogo é bem feito no game design como um todo, né? E nesse vídeo eu vou estar lendo para vocês aqui alguns desses comentários e comentando também a experiência de outros jogadores. Lembrando que a gente já tem outro vídeo aqui discutindo esse assunto, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo, vai estar na nossa playlist de dicas de Monster Hunter World. E eu fiz um vídeo similar também na lista, na nossa playlist de Monster Hunter Rise, tá? Comento que vocês deem uma olhada. Claro, não deixe de deixar a sua avaliação aqui no vídeo que é importante mais para ajudar o YouTube a entregar esse nosso vídeo para mais pessoas. Se você quiser esperar até o final do vídeo, sem problemas, só não esquece que é importante demais, ok? Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. Pois bem, pessoal, vamos lá então. Vamos ao assunto do vídeo. Deixa eu pegar alguns relatos aqui da galera. E aí eu vou trazendo aqui para vocês. Que eu acredito que muitos de vocês, né? Podem já ter passado por algo similar e podem ter dado uma segunda chance para o jogo também. Seria legal também ouvir o relato da galera aqui nos comentários, tá? Vamos lá. Primeiro comentário que tem aqui, ó. Eu sinto o mesmo. Experimentei o jogo quando saiu e joguei até o Odogaron. Decidi que não gostava e parei de jogar por literalmente um ano. Então, por qualquer motivo, eu decidi tentar novamente. Agora eu tenho 1.300 horas jogadas e terminei todas as missões. Uma reviravolta. Edit foi o meu primeiro jogo de Monster Hunter. E agora, por causa do quão bom era, comprei o Nintendo Switch para jogar Monster Hunter Rise e Monster Hunter Generations Ultimate. Está aqui um caso clássico, né, pessoal? Quando a pessoa descobre aquele diamante que estava ali no fim, não tem jeito, né? A pessoa acaba indo atrás dos outros jogos para jogar também. É uma parada que marca, né? Até você esperar um próximo jogo vir, você acaba indo jogar outros jogos, né? Aí tem um outro jogador que fala O mesmo comigo e eu já atingi 3.500 horas. Vejo todos vocês na geração 6. No caso, é o Monster Hunter 6, né? Que supostamente está em desenvolvimento, né? Tem outra aqui. Esse foi quase, esse foi quase eu duas vezes. Uma vez depois da luta contra o Barrote, que falhei após 50 minutos. E novamente depois de correr para a parede, que é uma barreira, né? O Anjaná. Graças a Deus eu decidi assistir alguns vídeos tutoriais e tentar novamente. Então tá aí. Tem muita gente que esbarra ali no Anjaná mesmo e não consegue avançar no jogo, né? Outra pessoa comentando, né? Assisti a um cara transmitindo no dia do lançamento. Comprei na hora porque parecia bom, mas joguei por algumas horas e nada realmente me clicou. Voltei em 2020, passei uma hora com o registro na sala de treinamento e finalmente encontrei o que funcionou. Facilmente o jogo em que passei mais horas desde então. Se tornou quase uma obsessão. É isso aí. Depois que você começa a entender as mecânicas, que supera aquela barreira de entrada, começa a absorver o jogo, né? Eu sempre falo, primeiro passo, entende bem uma arma. Né? Para você pelo menos ter uma noção do que você está fazendo. Aí depois você vai começar a absorver as outras mecânicas que estão intrínsecas, que são muitas, né? São muitas. E muitas delas você só vai perceber depois de muitas horas jogando o jogo. Um outro relato aqui. O cara fala assim. Comecei a jogar em meados de 2015, quando estava no Xbox Game Pass. Odiei até a morte. Mas este ano um amigo me presenteou com esse jogo. E agora estou com mais de 400 horas e pronto para enfrentar o Fatalis, né? Que é o último monstro do jogo, basicamente. Outro relato. O cara falou. Honestamente, eu estava empolgado com esse jogo só porque o meu amigo estava. Eu já ouvi muitas histórias, assim. De gente que vai jogar o jogo só porque o amigo falou bem. Aí o cara tenta jogar e não gosta, né? Tipo. Ah, mas esse joguinho aqui, né? Já vi muito relato mesmo, assim, de gente comentando em vídeos por aí. E aí, nas próprias comunidades do Reddit, já vi também algumas pessoas relatando isso, né? Aí ele fala. No entanto, eu descobri por mim mesmo que adoro esse jogo e os desafios que ele apresenta. Tanta variedade e satisfação da vitória quase se torna viciante. A principal coisa que eu amo tanto nesse jogo, que me prendeu desde o primeiro dia, é a música. E não tem nenhum jogo Monster Hunter que a trilha sonora não é, sabe? Feita com todo o esmero. Nenhum jogo. A principal coisa que eu amo tanto nesse jogo, que ele falou, é a música, né? A primeira vez que eu ouvi Tyrant of the Ancient Forest, senti calafrios, uma onda de energia. Eu ouço Stars Outback religiosamente. O tema da Vulcana também é muito bom. Este é um jogo bem elaborado, que exige compromisso para aprender e ser bom. Você não pode simplesmente ligá-lo em enlouquecer, como Call of Duty ou outros jogos de fast food. E se você não tiver tempo, tudo bem. Mas eu não gosto quando as pessoas simplesmente descartam como chato ou não interessante. Este é um de dois jogos dos cinco estrelas, sem dúvida. Show de bola. Show de bola esse tipo de relato, né galera? Muitos de vocês talvez tenham se identificado aí, né? Tem muita gente que vem jogar pela primeira vez porque tem um amigo empolgado, que tem um amigo que gostou. Eu vejo muito, vejo muita gente que eu pergunto como que jogou pela primeira vez e relata esse tipo de coisa, né? Ó, tem um relato sobre demo aqui. Joguei a demo do Monster Hunter 4 Ultimate e não tinha ideia do que estava fazendo. Não foi divertido. Mas eu vi o amor que as pessoas tinham pelo jogo. E um comentário dizendo algo como... Todo mundo adora Monster Hunter. Se alguém não ama Monster Hunter é porque ainda não jogou o suficiente. Eu concordo plenamente com essa frase. Todo mundo adora Monster Hunter. Se alguém não ama Monster Hunter é porque ainda não jogou o suficiente. Arrisquei e encomendei o Monster Hunter 4 Ultimate no 3DS XL. As primeiras horas foram meio tensas, mas uma vez que clicou, realmente clicou. Esse é o relato do cara, né? E eu sempre falo que Monster Hunter você não pode experimentar por demo, cara. A maioria das demos do Monster Hunter, elas são feitas pra quem já sabe jogar. Pro cara que não tem a noção nenhuma, ele vai jogar e pode ficar com uma má impressão pro resto da vida. E muitos não dão essa segunda oportunidade aqui que o rapaz comentou, né? Dropam e ficam com aquela má impressão do jogo pro resto da vida e acabam nunca mais jogando, né? Vejo muito, conheço muita gente também, né? Que eu já conversei, que falou, ó, tive uma má experiência com Monster Hunter e joguei uma demo de um jogo. Nos jogos antigos que eram mais travados ainda, as demos mais complicadas ainda, né? Ele jogou um jogo com uma demo que não explicava muita coisa, cuja jogabilidade era mais travada. E o cara, às vezes, ficou com aquela mentalidade que o jogo era daquele jeito e nunca deu uma nova chance pro jogo, né? Mas um relato aqui, ele diz o seguinte. Essa fui eu por um tempo. Quando o Word foi lançado pela primeira vez, lembrei-me vagamente de jogar um jogo Monster Hunter no DS. Quando criança, pensei que o Monster Hunter hoje parecia legal. Mas a longa introdução me perdeu, né? Me fez ficar perdida e a abundância de opções de armas me oprimiu. Foi só alguns anos depois que uma amiga minha começou a jogar, que eu peguei o jogo novamente pra jogar com ela e me apaixonei. Agora eu tenho centenas de horas em World Iceborne, bem como mais centenas em vários outros jogos de Caçadores de Monstros. Muito feliz por ter dado outra chance. Muito legal isso, né? Muito legal esse tipo de relato. Eu fico feliz demais. Temos mais um aqui. Este era eu antes de lutar contra o Grande Jagras. Meu PC não estava realmente pronto. A GPU não estava bem. Eu escolhi a espada e escudo porque era um equipado por padrão. Eu decidi que não valia a pena o esforço pra avançar. Então no ano passado, depois que ganhei um computador novo, minha filha quis entrar nele. Baixei novamente, né? Dessa vez tentei com o martelo e nossa, muito melhor. Então eu quase desisti novamente na caça do Pukkei Pukkei, onde o Anjaná continua invadindo e me matando. Bom, aprendi que as cápolas de esterco farão com que o Anjaná vá embora, pra que eu pudesse realmente lutar contra o que era capaz. Então quando eu lutei contra o Anjaná mais tarde, foi tão satisfatório, precisamente porque foi algo... Ele usou uma expressão aqui que eu não entendi, que arrumou minhas caçadas anteriores e eu fiz a minha vingança. Agora eu assumi todos os três arquivos, né? Além do martelo, sinto que peguei o jeito com a espada e escudo, com a Great Sword, com a Insect Glaive, com o arco e agora lança. E o Anjaná ainda é um dos meus monstros favoritos. Show de bola, né? O cara passou ali daquela barreira. Ele tinha, conseguiu superar, aprendeu a jogar com várias armas e ainda aquela primeira barreira inicial dele acabou sendo um monstro marcante pra ele, né? Tem outro relato interessante aqui. O cara fala assim, olha, com o Monster Hunter no PS2 eu fui tão longe antes de ficar entediado. Muito do jogo eu não entendia, porque eu era muito jovem e nada parecia progredir. Quando a minha família ganhou o Nintendo Wii, só tínhamos muitos jogos infantis e eu sou mais velho que meus irmãos e o Monster Hunter 3 era um dos jogos, né? Então era o único jogo que eu realmente tinha. Depois da minha experiência com o jogo anterior, eu não tinha interesse nisso, mas não tinha mais nada pra jogar. Estou tão feliz porque isso me fez aguentar pela falta de escolha e me apaixonar pela série. Uma coisa que percebi que não entendia antes era caçar monstros para cultivar seus materiais. Nunca tinha farmado em um jogo antes, então foi um processo que eu não sabia que existia. Não estava somando dois e dois, mas tudo se encaixou com o Monster Hunter 3. No mundo, o Monster Hunter acertou em cheio com habilidades e facilidades de acesso. No entanto, eu parei este jogo duas vezes por conta do Bariote. Ele era a minha parede. Eu venci e consegui cerca de três monstros depois dele, mas foi barato porque eu tinha uma equipe inteira me ajudando, né? Que eram profissionais absolutos. Devo ter feito 10% do dano. Um outro relato aqui sobre multiplayer. Eu definitivamente gostei mais do jogo na minha segunda jogada. Na minha primeira jogada, eu fui carregado por amigos. Eu estava tentando ser carregado, mas eles adoravam derrotar monstros HR em menos de cinco minutos. No meio do Iceborne, percebi que não sabia o que diabos estava fazendo. Eu lutei tanto reiniciando e focado em realmente aprender o jogo. Havia tanta coisa que eu perdi, porque estávamos acabando com as missões na primeira jogada. Parecia um novo jogo. Agora meus amigos não jogam muito mais, mas eu ainda amo. Cara, isso aqui é um ponto que, para mim, é verdadeiro. O multiplayer desse jogo, ele é maravilhoso, mas você aprende a jogar jogando solo, né? Porque jogando multiplayer ali, às vezes você vai fazendo as coisas, vai batendo, vai vencer o monstro, né? Querendo ou não, o monstro não foca somente em você. Quando o monstro foca somente em você, você tem que saber usar todos os recursos do jogo por conta própria. Você tem que saber usar todos os movimentos da arma. Você tem que saber fazer os counters no momento certo, né? É outra pegada. Então, quer aprender a jogar? Tem que jogar solo. Quer jogar com os amigos? Joga o multiplayer. Mas eu sempre recomendo, na medida do possível, tenta derrotar um monstro que você nunca derrotou. É pelo menos a primeira vez ali no solo, para você aprender e tal. Eu considero a progressão do modo história algo importante ali para o cara aprender a jogar, jogar no modo solo, né? E deixar o multiplayer mais para a hora do farm, para a hora que está fazendo quests opcionais e tal. Mas eu acho que o modo história é bem importante fazer no solo para o aprendizado da arma, para o aprendizado das mecânicas e detalhes que muitas vezes você vai passar totalmente batido quando você está no multiplayer, tá? É importante jogar o solo para o aprendizado. Bom, meus amigos, esses são alguns relatos. Eu tenho certeza que vocês também já ouviram vários relatos de amigos de vocês, de conhecidos. Deixem os relatos de vocês aí também, se você passou por algo similar, né? Se teve um momento específico que o jogo clicou e que você... Opa! E aí, dali em diante, você jogou tantas e tantas horas, né? Eu sei que... Quando o Monster Hunter clica para a pessoa, é difícil que ele não se torne um dos jogos mais jogados da pessoa, né? A maioria das pessoas que o Monster Hunter clica acaba virando ali uma das franquias mais jogadas de longe porque literalmente tem muitos jogos aí que... A gente insere e acabou. Passa para o próximo, né? Mas o Monster Hunter acaba tendo tantos detalhes que você vai jogando, jogando, jogando e nem vê, né? E está sempre aprendendo uma coisa nova, sempre tentando masterizar e melhorar, jogando com os amigos e por aí vai. Tá, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Eu penso em trazer mais alguns vídeos nessa pegada, pegar algum tema específico e trazê-lo como a comunidade reagiu a esse tema específico, né? Se vocês gostarem, eu posso trazer aí outros temas. Se tiverem alguma sugestão de temas aí também, eu posso procurar o assunto, tá bom? Se você quiser apoiar esse tipo de conteúdo aqui do canal, se você gosta de Monster Hunter, quer apoiar o nosso canal, dá uma olhadinha no botão de ser membro aí do canal, tá? Você vai ter os benefícios lá. Tem o cargo exclusivo do Discord, tem também o nosso chat lá, exclusivo dos membros, tá bom? Ajuda demais. Em breve eu quero colocar o nome de vocês aí também, apoiadores, no final do vídeo. Se você quiser apoiar, essa é uma das formas. Caso você esteja próximo de comprar algum videogame, o PlayStation 4, ou o Xbox, ou algum jogo que quiser apoiar também, ou sempre for comprar qualquer coisa na Amazon, acesse a Amazon por um dos links que eu deixo aqui na descrição, só de acessar a loja e fazer a compra automaticamente, eles sabem que vocês foram indicados pelo canal, isso ajuda muito também. Tá, pessoal? E se puder dar uma moral lá pra gente no Instagram e no Twitter, é o Lapshunter, vamos fortalecer essa comunidade Hunter aí, trocar ideia também nas outras redes sociais, tá bom? Não deixem de participar do sorteio que tá rolando aí também, o link está na descrição. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Ficando por aqui, valeu e fui! Ficando por aqui,